Música É isso aí meus queridos, infelizmente né, no dia 13 nós não conseguiremos fazer a festa de rap, certo? Que nós havíamos comentado aqui nos programas interiores, mas a gente vai bolar a ideia pra frente nos próximos finais de semana, firmeza? Ou dia 24, dia 27, nós estamos vendo a data bem certinho pra divulgar aqui, firmeza total? Vamos que vamos que o rap não para tio, então, desde o final de semana rolou, eu sarau do Poetas Bárbaros, foi da hora, no dia 13 a gente não vai rolar, mas vai rolar no dia 24 ou 27 Deixa eu ver bem certinho na agenda né meu, a gente já consegue desenrolar essa cena, firmeza? Então é da hora ver que os mano estão representando de verdade, fazendo o seu corre né meu? E melhor que isso né, podendo fazer essa abertura pra vários mandos e várias minas que estão fortalecendo a cultura de rua Que da hora hein, é o rap chegando forte sempre, eu curto demais mano Vamos ver aqui no dia 27, é isso mesmo, no dia 27 de agosto nós estaremos juntos pra fortalecer a cultura de rua num sábado, é isso mesmo Sabadão, dia 27 de agosto nós temos a nova edição do Sarau do Poetas Bárbaros Muitos manos lá de Uberaba, Minas Gerais, caçadores do RT, vai estar se jogando pra cidade de Ponta Grossa Também os manos daqui de Ampere, próximo ali de Foz do Iguaçu O grupo de rap Estação Alquimia também, contato 46, salve salve rapaziada, firmeza total, bem vindo ao PG Rapaziada lá do litoral que também já consultou aqui, firmeza total, rapaziada, conexão rap litoral Firmeza hein mano Também os parceiros da cidade de Guarapuava, nosso parceiro Pivete, salve queridão Também Jenny, Jennifer MC, também vai chegar na cena juntamente com nós Também eu, vou estar mandando som Rapaziada do Boeiros Clã, salve rapaz, representado pelo Rude aí né meu E também vários outros grupos que eu não lembro agora, mas vão estar presentes com certeza Mas na sequência dos outros programas a gente vai dando ideia e mostrando todo mundo que vai estar presente lá Chão salve pro CJ, salve queridão, é nóis Também vai estar presente aí no nosso próximo sarau No dia 27 de agosto, 5 horas da tarde, no final da Avenida Mission Ali em frente ao MPG Central Firmeza total, no DCE Vamos que vamos, rap não para Joe Dia 27 tamo junto, vai que vai Sem maquiagem, sem massagem, sem medo de expor Palavra dura talvez, mas toda correção vem com amor Bem mais fácil era fingir que tá tudo bem Mas meu chamado é verdadeiro e disso aqui vai mais além Cansado de hipocrisia, retomei o microfone Fariseu pregando, exaltando o seu próprio nome Querendo derrubar quando se sente ameaçado Já não entendeu que não tá dando certo Você é esperto e não para de tentar Fazer do jeito que você acha que é Pois foi do mesmo jeito que caiu do céu Lucifer, queria a glória que não pertencia a ele Mas não durou muito tempo quando o pensamento todo poderoso puxou o tapete Foi pra Lone e hoje vive ao derretor Tramando um mau caminho e tudo aquilo que há de pior Não se contenta com sua queda e deseja pra mim Eu não me lembro de um motivo que eu fiz pra ser assim Mas tá firmão, minha corrida não é por ti Pode vir bem armado com tua maldade Eu tô bem protegido e não vai me atingir Errado era eu mudar pra te agradar Eu faço pelos meus e assim vou continuar Tô saindo fora, eu tenho mais com quem me preocupar Ao invés de ficar debatendo com quem não merece Prefiro o joelho dobrar Desabafar com meu senhor buscando intimidade No meu quarto em secreto, na humilde e sem vaidade Me orientando como devo prosseguir Independente de tudo, agir por impulso é tolice Não pense como todo mundo E faça a diferença onde estiver, rapaz Eu tô contigo, vem comigo, vamos promover a paz Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia eu chorei Quando a tempestade foi embora o sol apareceu E eu mandei um salve pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia eu chorei Então apenas uma noite o sol apareceu E eu mandei um salve pro meu rei E vim que tá comigo até o final Me ungido na guerra Armado com meu arsenal Não me dobrei a baal Faço parte dos sete mil irmãos Escolhi diferente de tudo Fazer no meu mundo um altar só de adoração Além do véu e do céu Além de tudo que existe Mesmo ninguém vibrando por você Você mesmo acredite E vai em busca de seus ideais É bom vinda parado querendo choqueta Falando demais de tudo que você faz Pode falar o que quiser Eu sei o que eu quero Coleciono pedras Pois com ela faço meu castelo Evoluindo de degrau em degrau Fazendo tudo conforme esse nome Nosso mestre guerreiro de exemplo Grande general E a cada letra, a cada beat terminado Me sinto um jogador que vai subindo de estágio Embaçado vai ficando Mas prefiro desse jeito Quanto mais difícil a luta Mais eu ganho respeito De quem desacreditou E já tentou me calar Entenda de uma vez Que os meus versos vão continuar Acredito nos sonhos Acredito no amor Sou coadjuvante nativa De um Deus poderoso Fiel que nunca me deixou A meta não é mais chegar Agora é permanecer Mostrando pro meu povo Que sempre é possível vencer Porém seu sonho deve ser maior Que todo sofrimento Fiz a diferença Não enterrei os meus talentos Amém Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Quando acabou a esperança eu busquei E quando a tempestade foi embora O sol apareceu e eu mandei Um salve pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Porém durou apenas uma noite O sol apareceu e eu mandei Um salve pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Porém durou apenas uma noite O sol apareceu e eu mandei Um salve pro meu rei Quando estava difícil eu lutei E na minha angústia chorei Porém durou apenas uma noite O sol apareceu e eu mandei Um salve pro meu rei Estamos de volta com o programa Hip Hop PG E nessa caminhada do rap meus amigos Nós caminhamos lá pra São Paulo Pra Osasco E também fizemos a divulgação dos nossos trabalhos Trocamos algumas Alguns CDs, informações com a rapaziada de lá Na sequência colamos em Curitiba Pra participar do Sabadeira Gang, está certo? Também aqui do Sarau, Coetas Bárbaros Nessa caminhada toda a gente vem Recebendo trabalhos, né? E um desses foi o DVD Nosso parceiro MC Trax Ou Trax MC Firmeza? Não salve aí, ó Da hora o trampo do mano, hein? Trax MC Fazendo por merecer É um documentário Um DVD, né? De documentários Videoclipes e entrevistas Do Trax MC Então tem muita coisa bacana aqui E uma nominação a esse DVD, certo? E eu vou passar aqui pra vocês Não vou poder passar o CD inteiro, né? Também não tem condições nem de tempo pra isso Mas tenho certeza que a gente vai passar alguns clipes inteiros E também algumas partes, alguns trechos aí deste DVD Muito obrigado mesmo de coração Pelo espaço, pela abertura, pela consideração Pelo respeito Trax MC Fazendo por merecer Que da hora, hein? Parabéns mesmo, hein? É o rap do Paraná, né, meu? Fazendo seu trabalho Investindo, valorizando E sendo valorizado também Parabéns todos os humanos que investem, né, meu? Às vezes Sem investimento Ele não consegue chegar Aos picos que realmente precisa Certo? Então Parabéns todos os humanos que conseguem Investir num CD Num DVD Num videoclipe Na gravação Numa produção musical Vamos que vamos Rap não para, tio Salve, salve Filmeira total Trex Parabéns E obrigado pela DVD Tamo junto Na caminhada pelo caos Na destruição Pouco em dois dias Apocalipse chegou No caldeirão da Babilônia Está perdendo Só tem com bielas e moco E o veneno vai escorrendo Guerreiro de fé daqui Sempre maluco e na batalha Pilantra que dá brecha Ou se joga Ou dá uma bala Quebrada é quebrada E tem as suas leis Perifelia é velho É genoa nativa e vai além Há uns guerreiros por essa terra Que passaram pelo certo ou errado E as saudades que deixaram Lágrima por sangue Uma mãe O sentimento A rosa do deserto E o puro sofrimento Dinheiro traz a ganância A corpista destruição A maldade e a pobreza A prostituição A droga é a ilusão Dos vivos sofredores Na terra da Babilônia O ser humano perde o controle Pão roubar Pão pra tirar Pão pra se aplicar E nas ruínas O abismo é mais profundo O mamurário O homem bomba O destruidor Atravessando os continentes Avalando o oriente Defendendo os fracos inocentes Sendo o inverso Dos bernos e consequentes Na minha rima Eu faço um misturo E segundo destruindo o crime O homem do planalto central Pra que nenhum f*** viva Confira a notícia na televisão Qual é a verdade e mentira Analisa Baseia sua vida Numa novela de mentira O luxo ali predomina Do outro lado Vida real Do seu dia a dia Como a nuvem Cis e tenebrosa Essa é a sua vida Confirme e pense O que é melhor Pra sua mente Deprimente Acende o pavio Pra uma nova sessão A religião E o conflito No mundo Que não tem razão Será que Deus existe Ao nosso lado Da palavra Da Bíblia sagrada A ciência que diz Que o homem Veio do macacu Até descobrirem a vida Isso é grande fato Saber eu não sei Pois a paz Eu aguardo Aguarda 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 A noite vai 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 O dia Vem 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 Na Babilônia Tem que ter Um proceder A noite Vai Vem 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 Tchau.